Pai tá cheio de problema que a minha sogra arrumou Passei a noite no baile e a minha dona surtou Estourei sua amiguinha, na piroca ela mamou Tomei a bala do Jota e ela se aproveitou Tomei o verde do Jota e ela se aproveitou Foi só botada, na raba depois o baile pôcou Foi só botada, com raiva depois o Marconi pôcou Foi só botada, na raba depois o baile pôcou Foi só botada, com raiva depois o Marconi pôcou Foi só botada, na raba depois o baile pôcou Foi só botada, com raiva depois o Marconi pôcou Foi só botada, na raba depois o baile pôcou E hoje vai ter baile mas eu vou te ver Faz a pipoca e já liga a TV Use a busa e me chama de nenê Porque ela sabe que a minha não vai vir Na zona norte o foguete é nó que toca Corta de gílio e chama a atenção das novas A gata sobe na garupa da meiota E se tromba com coxa ela tampa a faca Ae Gui do D3, mais uma pesada Toma bala Pai ta cheio de problema que a minha sogra arrumou Passei a noite no baile e a minha dona surtou Estourei sua amiguinha, na piroca ela mamou Tomei a bala do jota e ela se aproveitou Tomei o verde do jota e ela se aproveitou Foi só botada na raba, depois do baile e pouco Foi só botada com raiva, depois da Marconi e pouco Foi só botada na raba, depois do baile e pouco Foi só botada com raiva, depois da Marconi e pouco Foi só botada, na raba depois o baile pouco Foi só botada, um raiva depois mais toni pouco Foi só botada, na raba depois o baile pouco E hoje vai ter baile mas eu vou te ver Faz a pipoca e já liga a TV Use a busa e me chama de nenê Porque ela sabe que a minha não vai lhe Na zona norte o foguete é nó que toca Corta a digila e chama a atenção das novas A gata sobe na garupa da meiota Se tromba com coxa ela tampa a placa Ae Guido D3, mais uma pesada, hein? Toma, bala, toma, bala, toma, bala, toma Toma, bala, toma, bala, toma Toma, bala, toma, bala, toma, bala, toma Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala...